E olha gente, em Olímpia, milhares de pessoas estão em busca de uma oportunidade de emprego, viu? É que uma usina da região está selecionando 700 pessoas para trabalhar em 4 unidades da empresa, filas quilométricas. Quem está acompanhando tudo desde o comecinho da manhã é a repórter Melissa Alcântara. Eu estou observando que está ainda muito lotado e como é que está o movimento, como é que foi ao longo do dia, Mel? Bom dia! Olá Casagrande, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, tem muita gente por aqui ainda assim. Os primeiros da fila, para você ter uma ideia, chegaram ontem à noite, mas a fila não diminui, porque alguns vão sendo atendidos e outras pessoas vão chegando, então o tamanho da fila é o mesmo, A quantidade de pessoas é a mesma. A gente está aqui agora, olha, no ginásio de esportes da cidade, onde foi montada uma estrutura para receber todo esse pessoal. 78 pessoas da usina estão trabalhando para atender toda essa gente, ouvir toda essa gente. A expectativa era de que 3 mil pessoas viessem até o ginásio, mas isso já foi superado, viu? Mais de 4 mil pessoas já passaram por aqui, já deram a volta no ginásio. A gente está aqui com a Rosiane, ela que é a responsável, uma das responsáveis por organizar todo esse trabalho. Muita gente realmente, não é, Rosiane? Bom dia! Sim, bastante, superou as nossas expectativas. E o que vocês estão procurando nos colaboradores que estão passando por aqui? Que qualidades vocês estão procurando? Olha, hoje a gente busca profissionais que tenham iniciativa, proatividade, que tenham senso de responsabilidade, senso de dono, né? Porque é isso que a gente precisa hoje nas organizações. E são vagas para várias cidades, em várias áreas? Fala pra gente. Sim, são várias cidades, né? Na verdade, são 5 usinas nossas. É a Andrade, que é em Pitangueiras. Nós temos também a Cruz Alta, que é aqui de Olímpia. Nós temos também Severínia. São José, que é em Colina. E ainda a gente tem outras unidades envolvidas no processo. Que áreas estão tendo vagas disponíveis? Hoje a gente tem vagas tanto na agrícola, né? Que são vagas de tratoristas, motoristas e auxiliares de produção agrícola. Temos também na indústria, que são operadores e auxiliares industriais. E ainda tem laboratório, manutenção mecânica e automotiva e algumas vagas administrativas. Tá certo, obrigada, viu, Rosiane? E ela estava dizendo aqui pra mim, Casa Grande, que muitas destas vagas podem ser efetivadas. Normalmente, eles são contratados aqui pra safra, 2019 e 2020. 40% desse pessoal acaba sendo efetivado assim, por aqui. Vamos ver aqui com esse... Olha lá, ele tem vergonha. Vamos conversar com ele. Tá com esperança? Tá desempregado há muito tempo? Veio aqui com que expectativa? Ah, vem na expectativa de arrumar alguma vaga, né? Sou recém-formado e a gente tá aqui pra procurar, né? Porque tem bastante vaga, quem sabe a gente consiga alguma, né? Tá bom? Tá certo, porque emprego tá muito difícil. Vou conversar aqui com essa outra moça também. Tá complicado? Tá um pouquinho, né? Tá fácil, não? E ficar desempregado, como é que... Ai, muito difícil. Não é muito bom, não, né? Que é. E aí eu tenho pra pedir pra lá. É isso. Tá certo. E vocês estão vindo aqui pra conseguir uma vaga temporária, mas tem aquela esperancinha de, de repente, ser efetivado, ficar em definitivo na empresa? Com fé em Deus. O nosso objetivo é esse, né? Vim mesmo semitemporada e ficar objetivo na usina, né? É... Todos nós desejamos uma vaga definitiva. E o que mudaria conseguir uma vaga como essa? Ah, isso depende da minha conduta na empresa, né? É isso que eu aguardo, assim, entrar, mesmo sendo não efetivo e, quem sabe, futuramente ser efetivo na empresa. Tá certo. Boa sorte, então, pra todo mundo que tá aqui, não é, Casa Grande. Lembrando que são 700 vagas pra mais de 4 mil pessoas disputando essas oportunidades, então. Seleção que segue até uma hora da tarde, o pessoal fica ansioso, né? Tá entrando na reta final e tem muita gente querendo, né? Essa oportunidade, quem sabe, começar 2000, ou começar o mês de fevereiro de 2019 com uma vaga de emprego que muita gente tá buscando.